Estão abertas as inscrições de processo seletivo para readaptados integrantes do quadro do magistério que queiram atuar nos órgãos centrais. Os interessados devem se inscrever no site educação.sp.gov.br até o dia 30 de abril. Podem participar docentes, diretores de escola, supervisores de ensino, titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade, desde que estejam na condição de readaptados e atendam aos seguintes requisitos. Estar em efetivo exercício de seu cargo, função-atividade ou designados, possuir experiência mínima de 3 anos de exercício no Magistério Público Estadual, ter conhecimento na área do órgão central em que pretendam atuar e possuir conhecimentos básicos de tecnologia de informação e comunicação. Os inscritos serão convocados pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos para entrevistas que deverão ocorrer entre os dias 2 a 15 de maio. E você, professor readaptado, tem interesse em se inscrever? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!